Bom dia, meu povo! Bom dia, meu povo! Estamos indo almoçar fora da casa da minha filha, dá um prejuízo hoje. Isso aí, eu tô indo almoçar na casa da menteada, Samira tá lá atrás, parece que dá um oi, pessoal. Hoje é folga, né, irmão? Hoje é folga, segunda-feira o povo tá trabalhando, a gente tá de folga. E aí a gente foi no dentista levar a Samira lá no dentista. E de lá a gente vai almoçar na casa da Juliana, porque hoje é dia de lançar folga e hoje a gente pode sair, né? Tem gente que tem folga no meio da semana, folga no final de semana e a gente tem folga na segunda-feira. Então a gente vai passear um pouquinho. É pequenininho. É pequenininho. Ainda não, gente. Vou bater o carro desse jeito. Feito do outro. Ô, tá do outro. Ô, louco. Tem dó no meu nariz, amor. Ai, o que é que é óbvio aí, gente? Sei não. Ué, vocês não peidam não, é? Ô, louco, peidar é uma coisa. Eu vou jogar bossa na cara da gente, é outra. Tá doido. O negócio é pra você ir pro hospital. Você tá ruim, né? Você é um pedido pequenininho, sim. Bem pequenininho, sim, ó. Samira, você tá viva, minha filha? Tô. Nossa senhora. Ô, o vídeo desse carro agora travou. Pode limpar. Nossa, mãe, amor, quer ir pro hospital? Você tá ruim, amor. Nossa, o que você comeu? Tá louco? Ai. Cheguei a engasgar. Gente, bestaia, vocês não peidam não, é? Vocês não tem cu, não? Muito. Misericórdia, o povo não tem não, gente. Eles nasceram aleijados, não tem cu. Nós tá aqui fazendo vídeo de boa. Meu nome é rosa, mas você não peida cheiroso não, amor. Meu amor de Deus. Nós tá aqui de boa fazendo vídeo. É um carro todo fechado. O cara veio falar de um peido. Que peidor. Ai, você não peida não ser aleijado? Tô, mas desse jeito? Me poupe, gente. Ah, um peido pequenininho assim, ó. Pequenininho, ó. Pequenininho. Ai, gente. Acabando com esse vídeo agora, nesse momento. Já, pessoal, que eu vou... Deu ter falta de ar aqui. Acabou o oxigênio do carro aqui dentro, ó. Limpar o que jogador é. Ah, limpar, cadê o papel gênio? Não, não. Toma um pano aqui, ó. Vai se limpar, vai que você já tá toda cagada. Pera aí, eu tô limando, pera aí. É duro, pera aí. Cheira limão, ó. Acabou que tem limão que eu gosto da roça, ó. Ai, eu vou rir, gente. Ai, socorro. Acabando com esse vídeo agora. Necessário momento. Vou botar você no avião ali, ó. No aeroporto.